A análise terapêutica, você já descobriu alguma coisa de uma pessoa que você não teve coragem de falar pra ela? Já, já. É até complicado falar, mas eu já detectei um caso de incesto. Nossa, que pesado. Pesadíssimo. Caraca, aí você ficou pra você. Fiquei pra mim. Não falou. Foi o caso mais grave, assim, de todos. Geralmente é tipo, ah, eu tô com dor de cabeça. É? Geralmente é, ah, eu tô procrastinando muito. A gente resolve todo tipo de desequilíbrio energético, mas às vezes você descobre coisa que... Como que você vai falar isso pra pessoa, entendeu? E aí, aí você não falou. Não falei, tratei os dois. E aí, a hora que eu comecei a tratar, começou a dar pau. Foi o único caso, assim, o único. Porque eu acho que no caso do homem, né? Do cara, ele tinha tanto obsessor, no caso dele, que eu começava a tratar, começava a dar problema. Ele começou, tipo, quebrar a casa. Muita doideira. Isso é, assim, 0,0000001% que acontece casos assim. O restante é só, você sente, né? A transformação. É uma coisa muito boa. Mas tem esses casos aí que são... Os obsessores lutavam com ele ali pra não... Provavelmente. Aí eu falei, ó, eu vou te encaminhar aí pra quem entende disso aí, porque eu não trabalho com isso, não. Mas era um pesado. E algo te surpreendeu positivamente também? Muitos. Nossa, vários. Meu primeiro caso de depressão é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Primeira vez que eu tratei alguém com depressão, eu não tinha ideia de como tratar com depressão, porque eu nunca tinha tratado. Só que quando você tem um método, você conhece o método, você tem um passo a passo. Quando você domina as técnicas, você sabe as diferentes formas de fazer aquilo dentro daquele método. Qualquer coisa se analisa. Qualquer coisa. Não necessariamente você consegue tratar em uma sessão, mas analisar se analisa qualquer coisa conhecendo o método. E aí quando chegou um cara pra mim, um ex-militar, eu não sei exatamente, né, o que aconteceu na vida dele, mas ele disse que ele era um ex-militar, que ele tinha depressão há nove anos, e que inclusive recentemente ele estava internado no hospital, porque ele havia tentado suicídio ou algo do tipo. E aí eu fui falar com ele, fiz a análise dele, falei, ai meu Deus do céu, eu nunca tratei ninguém com depressão, e agora, né? Mas é aquela coisa, o não eu já tenho, eu vou tentar. Eu conheço, eu vou tentar. Cara, primeiro foi a mulher dele que me mandou uma mensagem falando, ele melhorou 80%, ele saiu do hospital. Ele foi pra uma fazenda que eles tinham há muitos anos, que ele não pisava lá há muitos anos. Ele voltou pra fazenda, ficou o dia inteiro capinando, cheio de energia, cantando, feliz. E depois ele me mandou uma mensagem falando, ele falou, Mariana, por mim eu já tiro remédio. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Porque a gente não pode fazer isso. Mas foi assim, uma sessão, cara, é bizarro. É muita coisa, né? É muito bizarro. E esse caso eu fiquei muito feliz, eu falei, nossa, dá pra tratar depressão. Porque você não sabe tudo. Você vai aprendendo, conforme você vai pegando os casos, você vai aprendendo. Depressão. É um caso que ela se surpreendeu positivamente. Ela conseguiu fazer radiestesia. Ah, de radiestesia. Pô, e da hora, né, mano? Porque a pessoa tá ali, prestes a tirar a vida dela ali, chega com o seu tratamento ali, você acaba salvando uma vida, né? Aí depois disso, tipo, todo mundo que apareceu com depressão, eu abracei a causa. E hoje eu, qualquer pessoa, eu tô tratando. Isso aqui não serve, não, mano. Chapéu de... O que vocês tentaram fazer aí? É, foi um chapéu de palhaço. É um cone. O cone também tem uma propriedade parapsicológica. O cone, ele tá relacionado a flutuar, né? Como é que fala? Levitar? Levitar, é. Por quê? Cara, são as formas. Inclusive, a radiestesia trabalha em cima de formas. Cada forma, ela tem um tipo de energia que ela absorve e que ela emana. No caso do cone, ele tá relacionado à levitação. Tanto é que o chapéu de bruxa, ele é como? É um cone. Ele é um cone e elas voam na vassoura. Então, o inconsciente coletivo já tem todas as informações, né? A gente só não sabe desconscientemente, mas a informação tá aí. E, ô Mari, nesse caso dos tratamentos aí, os chakras alinhados, essas coisas podem trazer danos físicos pra gente mesmo, né? Doenças e dores e essas coisas. Exatamente. E nesse tratamento, ele cura essas coisas físicas também? Exato. Físicas, mentais, emocionais e espirituais. Então, quando a gente faz uma análise dentro do método da radiestesia terapêutica, a gente vê inicialmente como que essa pessoa tá mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Porque o problema começa aí. Se você tem algo no corpo físico, isso começou muito antes, lá no mental, lá no emocional. Porque primeiro a gente é energia, pra depois a gente ser esse corpo físico aqui. Então, os problemas começam na energia. E aí a gente consegue analisar se o problema, ele tá vindo de um mental desequilibrado. O que que é um mental desequilibrado? Pode ser a obesidade mental, que a gente chama, né? Que é excesso de informações. Quando você tem a cabeça muito cheia, quando você tem muita coisa na cabeça, ao mesmo tempo muita informação, problema, família, relacionamento, trabalho e assim por diante, você acaba ficando com a mente pesada, que não para. E isso pode levar a um desequilíbrio. E esse desequilíbrio mental pode afetar chakras correspondentes, tipo o chakra frontal. A gente tem um chakra aqui no centro do olho, bem aqui no centro da testa, né? Que ele é um chakra relacionado ao mental. Então, quando a gente tem esse excesso de energia mental, a gente afeta esse chakra. E ele afeta o corpo físico, por exemplo, igual você perguntou. Você pode ter dores de cabeça, você pode ter enxaquecas, insônia. Ou excesso de sono, dependendo se você está com mais energia ou menos energia. Você pode ter tensão nos dentes. Algumas pessoas que até desenvolvem bruxismo por conta disso. Então, você sente isso, tanto no seu dia a dia. Por quê? Porque falando ainda desse mesmo chakra, né? Que é o chakra frontal. Você perde clareza mental. Quando você tem uma cabeça muito cheia, você perde clareza. Você não sabe o que você faz primeiro. É tanta coisa, você tem mil coisas na cabeça. Como que você sabe o que você vai fazer primeiro? Como que você vai se organizar? Você não organiza nem o primeiro, pô. Exato. E aí você perde foco e perde concentração. Porque você vai fazer uma única coisa, só que você está pensando nas outras 999 que você tem para fazer. E isso vai tirando foco, concentração. Você perde muito da intuição. Porque esse aqui é o famoso terceiro olho, né? O chakra da intuição. Só que quando você está com a cabeça cheia, você não sabe o que é vozes da sua cabeça e o que é realmente intuição, né? Isso aí que é o tal do pineal. Isso. Os chakras, eles estão relacionados fisicamente com as sete principais glândulas do corpo. Então, ele está relacionado a pineal, nesse caso. Cada chakra está relacionado a uma... Não, a pineal é o coronário, o frontal é a hipófise. Mas cada chakra, ele está relacionado a uma glândula, fisicamente relacionado. Está ali na região, né? O cardíaco, o natimo. E aí, por aí vai. A gente tem sete principais glândulas e sete principais chakras. Quais são esses sete chakras? São diferentes uma coisa do outro, então. Totalmente, é. Caramba. É. A gente tem aqui, no topo da cabeça, o chakra coronário. Ele está relacionado a pineal. Aí, a gente tem aqui o chakra frontal, que está relacionado a hipófise. Aqui na garganta, a gente tem o laríngeo, que está relacionado a tireoide. Então, o problema de tireoide também pode ser um problema que está afetando energeticamente. Aqui na região do coração, tem o chakra cardíaco, ou cardiorrespiratório. Depende do nome, que está relacionado a glândula timo. Aí, você tem aqui na região do umbigo, o chakra umbilical. Tem algumas literaturas que chamam de plexo solar e algumas literaturas que chamam de chakra umbilical. É a mesma coisa, é que plexo solar, ele remete muito a algo físico. Na medicina, se estuda plexo solar. E ele está relacionado ao pâncreas. E aí, depois, você tem os chakras sexuais. Nos homens, na região da próstata. Nas mulheres, nos ovários. E depois, o básico, que fica ligado às supras renais, que fica bem na base da coluna. Então, eles, assim como o frontal que eu te falei, eles afetam o seu dia a dia. Do tipo, falta de clareza mental, falta de concentração, cabeça cheia. E afeta fisicamente, dores de cabeça, enxaqueca, insônia. Então, tem muitas vezes que você faz, por exemplo, um exame. Não dá nada. Não dá nada. E aí, você fala, que porra é essa, né? O que está acontecendo? É, foi o que aconteceu com você, não foi? Teve uma época aqui que você ia fazer exame, tinha dor, dor. Não detectava nada, né? É, não detectou nada. Eu estava com a coluna ruim. Chegou de vir fazer o programa aqui, tem que ir embora, porque não... Coluna, geralmente, está relacionada ao chakra básico. Quando a gente tem qualquer problema relacionado à sobrevivência material. Chakra básico, ele é o último chakra. Então, ele conecta a gente à terra. A gente recebe a energia da terra pelo chakra dos pés e ele sobe até o chakra básico. Então, ele começa ali. Então, toda a nossa relação com a estrutura material está ali no chakra básico. Então, se a gente tem qualquer preocupação com dinheiro, com profissão, com a nossa estrutura material de sobrevivência, tipo uma casa, uma herança ou algo do tipo, chakra básico. Então, geralmente, quem tem problema de coluna, isso não é sempre, pode ser físico, lógico. Está relacionado a alguma questão material. Entendi. Eu tenho aquela pergunta. Mari, já que o pêndulo é coordenado por uma energia mental, tem a possibilidade de quem estiver manipulando o pêndulo interferir nas respostas? Sim, senhora. De forma mental? Com certeza, com certeza. É por isso que a gente tem que praticar muito, tá? A gente consegue, sim, manipular o pêndulo porque a nossa mente é muito rápida. Então, se eu estiver fazendo a sua análise e quiser perguntar como está o seu chakra umbilical, se eu quiser, tipo assim, estou nervosa e, meu Deus, eu não quero que o chakra do Felipe dê excesso de energia. Esse negócio de você ficar nervoso, ficar ansioso, você pode manipular a resposta porque você interfere. A sua mente, ao invés dela captar a resposta verdadeira, você já foi lá e colocou um monte de groselha na frente. E aí o pêndulo, sim, ele mexe conforme o que você está pensando. Por isso que a gente precisa treinar muito. Eu sempre falo isso para todo mundo que, inclusive, faz os cursos de radiestesia comigo. Você tem que praticar muito e existe, tipo, um ritual, assim, para você praticar radiestesia. Não é pastelaria. Você chega lá e vai, beleza, é. Não sai dois de queijo e um de carne. Não, não é assim. Você tem que se concentrar, você tem que entrar em alfa. Você tem o jeito certo de segurar o pêndulo, que é o ponto de suspensão. Você tem que estar com a intenção de fazer um trabalho honesto. Você tem que relaxar. Quando a gente faz uma pergunta, não é instantâneo. Quando você faz uma pergunta, sei lá, se você tem algum desequilíbrio mental, ele não vai, na hora, assim, responder. A sua mente capta essa resposta na hora. Só que até você decodificar isso para o sistema nervoso e vir para os nervos e mexer o pêndulo, existe um tempo. E esse tempo a gente chama de estado passivo de espera. É tipo, espera e não pensa em nada. É mais ou menos isso. Aí você fica só tranquilo. Você fica ali só esperando. Tipo, espera, espera, não fica tentando. Ai, meu Deus, mas e se der isso? É igual relacionamento. A pessoa chega lá, analisa meu relacionamento. Você é uma amiga sua. E ela quer que você analise a porcaria do relacionamento dela. E você, só de conviver, você já sabe que o boy é lixo. Ainda ela pede para você fazer uma análise. Você vai falar. Aí você fica, ai, meu Deus, tomara que não dê. Acabou. De qualquer jeito, interfere. Porque a radiestesia, ela é mental. E ela é um... Então, assim, vamos supor, se você fosse fazer uma análise do Bruno, você não conseguiria, assim, aqui. Consigo porque eu estou treinada, mas eu tenho que respirar, relaxar, mas consigo. Ah, entendi. Mas, assim, qual que é o time, o tempo dessa preparação, vamos dizer assim, né? É muito simples. Você, se você for fazer agora, você vai respirar lento e profundamente umas duas vezes para entrar em alfa. Você e ele? Eu. Não, ele é vida que segue. É, ela que vai captar a resposta que eu estou dando. É, exatamente. Para passar para os nervos. Entendi. Você respira lento e profundamente duas vezes, depois você segura o pêndulo da maneira correta e você começa a fazer a pesquisa. Mas ele serve para qualquer tipo de resposta? Você falou do sim ou não? Vamos supor. Tá, eu... Eu estou aqui. Aí eu viro para o Bruno, eu sei que ele é um ladrão. Tá, vamos supor. Eu falo, Bruno, você é ladrão? Você já... A pessoa tem que responder em voz alta? Não, não, você não responde. Você responde, vamos supor. Ah, é verdade. Você não dá resposta. Desculpa. Ele responde mental mesmo. Sou. Ele sabe o que ele é. Isso, ele capta também? Funciona sim ou não? Funciona sim. Porque você programa ele para responder sim ou não. Se não for uma resposta de sim ou não, você pode usar um gráfico de pesquisa de apoio. Então tá. Gráfico de pesquisa você pode fazer para qualquer coisa. Inclusive para verdade e mentira. É isso que eu ia falar. Você monta gráfico do que você quiser. Se eu mentisse, se ele falasse assim, você é um ladrão e eu falasse que não, eu sendo? Não, porque a sua energia vai dizer que você é ladrão. Não tem como você... Porque senão vai estar me respondendo. Mentalmente você... Não, mas se mentalmente eu tiver, não. Não, não adianta nada. Eu acho que quanto mais você pensar que... Você falou a palavra certa. A radiestesia é isso. A radiestesia é uma conversa do subconsciente com o consciente. Tem como falar. 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 Obrigado.